Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo de BF1 aqui no canal. Espero que vocês curtam, deixem aquele like aí que vocês sempre deixam e quem não deixa like, deixa nesse vídeo aqui pra fortalecer e incentivar ainda mais o canal, beleza? Eu gosto muito de BF1, BF1 vai bem no canal, então a gente vai continuar trazendo. Se possível, compartilhe o vídeo aí também pra ajudar o canal a crescer ainda mais, beleza? Isso ajuda realmente muito, mas se for novo aí no canal, se inscreve e ativa as notificações pra estar recebendo um vídeo novo aí que sai no canal todos os dias, ao meio-dia, beleza? Bom, vamos lá, jogar um BF1zinho hoje, BF1 é aquela maravilha, como já é um domingo, mano, de noite, é, como eu imaginei, deve ter um pouco mais de servidores, né? Talvez sábado mais tenha, sábado à noite tenha até mais, ó, pra quem me pergunta se tem servidores, ó, isso aqui é mais ou menos umas 7 horas agora e domingo à noite tá assim. Tem bastante servidor até, vários modos de jogo aí, o principal é o Team Deathmatch, que foi o que eu tô pesquisando aqui hoje e Conquista tem um monte de servidores aí, beleza? Vamos esperar aí a partidinha começar e vamos lá. Aí encontrei uma partida aqui de Team Deathmatch, demorou um pouco pra entrar na fila aí, o pessoal aparentemente tá todo mundo engajado aí na gameplay, mas vamos lá, vamos lá. Pegamos aqui a M19-18, essa arminha aqui, que é a que eu confundi no outro vídeo que a gente fez de BF1 e eu achei que a outra que tinha bastante recuo, mas se eu não me engano é essa daqui que tem bastante recuo, que é um pouquinho difícil de controlar, mas vamos tentar jogar com ela aqui hoje. Primeira partidinha do dia a gente não pode prometer nada, né, mas a gente vai tentar aí pegar uns franguinhos, pegar uns quisinhos e é isso aí. Vamos correr lá pra frente, meu time já tá, já tá mandando bem, já tá mandando bem, eu não sei aonde a batalha tá concentrada, pelo jeito tá aqui mesmo, né. Caraca, o meu time tá ganhando bonito, agora os caras pegaram um monte de kill junto ali e vão virar essa bosta, mano, que isso. Aqui tem gente, será? Não, eu vou com esse teammate aqui, vou com esse teammate aqui pra fazer a limpa aqui em cima, ó, já que são do meu squad, né, o pessoal aí do clã Avon. Não sei se eles estão fazendo propaganda de perfume, né, de cosméticos aí, mas quase que eu... Não, 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 não. Ah, tem gente atrás, cara, tem gente atrás, o cara vai me matar, mano, fica atrás do poste. Ah, não deu, tentei ficar atrás do poste ali, não deu certo. Cara, como é que esse cara me acertou assim? Ele devia ter me marcado, né? Se tá marcado no BF1, meu amigo, é pedir pra morrer. Se ele for marcado, os caras vão te caçar. Só isso. Agora a batalha virou, acima aqui do outro lado. Eu acho que eu vou vir por aqui, porque é daqueles caras que tá... Onde que tá? Onde que tá? Ah, tem gente aqui, ó. Nossa senhora, não dá. Eu vou tentar dar uma avançada por aqui. Tem gente aqui na frente, que eu sei, ó, lá na frente lá. Essa daqui é difícil... Não, peguei, boa. Essa daqui é difícil de controlar o recuo mesmo, mano. É exatamente a que eu lembrava. Aqui embaixo... Ah, não, não, não. Aí, boa. Pô, eu ia deixar o cara escapar quase morto. Lá no bico do corvo ali, o cara... Quero escapar. Pode deixar, não, time. Ainda bem que o meu time tava ali pra... Pra finalizar o pilantra. Deixa eu ver se tem ninguém aqui. Dando uma avançada. Ninguém. Tem gente ali, ó. Ó. Toma na rola. Não, essa... Esse controle de recuo foi bonito, cara. Tenho que admitir. Esse controle de recuo foi bonito. Pra quem conhece a arma aqui, sabe que ela não é tão... Tão simples de controlar, não. Olha o cara aqui. Nossa. Era um site... Não era um site, né? O carregador que fica ali na parte de cima me tampou um pouco a visão. Não, não é uma visão por aqui. Ninguém. Quem quiser me adicionar aí no PS4, pessoal, pode me adicionar, né? Na PSN, no caso, já que eu jogo no PS4. Se você tem algum dos games aí que eu trago no canal, ou que eu jogo, se você simplesmente quer me adicionar, fica na descrição a PSN, beleza? Só vamos, só... Ó lá. Pegamos aqui mais um. Seguindo, pegando as fio pra onde a gente passa... Não! Ah, velho. Eu fui pro lado ali no último segundo. Tem como esse mundo me ajudar aqui que ninguém vai nem ver. Boa, parceiro. Não, mano. O que que foi isso? O cara, ele já me acertou. De sniper eu morri porque... Não, não entendi. Eu acho que eu tomei hit do fogo que tava ali no chão. E aí o cara me acertou uma snipada, porque a snipada aqui do BF1 é bem forte, mas ela não mata com um hit. A menos que seja... Bem, bem... Bem pra cima, né, do corpo. Ou seja, headshot. Às vezes você acerta no peito e mata, né? Tem essas... Às vezes você tem sorte. Bom, enfim. Não tem ninguém pra cá, mas... Como que o meu time tá ganhando, né? A gente tem que ganhar essa partidinha aqui. Gosto bastante de TDM aqui no BF1. Hum, acho que o respawn virou. Vou tentar ir lá junto com o meu teammate, com meus teammates. Na verdade, vou tentar dar uma olhada por aqui. Já que tem teammate morrendo pra cá, ele tem inimigo pra cá também. Se bem que aparentemente não. Ah, os caras sumiram? Os caras sumiram? Bom, vou vir com esses manos aqui. Eles devem saber o que tá fazendo. Se bem que não, que o outro tá mais confuso que eu. Só tô procurando onde que tá que os caras tão. Vou vir por aqui, mano. Você vai por aí, vou vir por aqui. Se tiver gente aqui, eu já pego aqui no esquema. Opa, ali, ali. Ah, o cara escapou. Tá aí, tá aí na frente, tá aí na frente. Aqui, peguei, beleza. Mas essa arminha aqui é uma delícia de usar também. Quanto tempo que eu não usava ela, eu tinha a memória de... Quando eu comecei a jogar o BF-1, né. Que é muito tempo atrás aí. Desde o lançamento. Quase morto, quase morto. Eu já ia apertando pra cima pra me curar aqui. Igual o BF-5. Só não pode apertar L1 pra se curar pensando que é pode, né. Aí já... Já é confundido demais. L1 a gente joga granadinha. L1 granadinha. O R1 a gente marca, expota os inimigos. A gente aqui... Ah, tá lá em cima, tá lá em cima. Pega aqui, ó. Pega aí, pega aí. Mais um, APC. Acertei, hein. Boa. Caiu na granadinha. Achei que era um cara ali. Não, não, não. Pega fogo, né, cara. Vai morrer por fogo, assim. Aqui... Ah, escapou. Nossa, quanta gente ali. Quanta gente ali. Tem gente aqui em cima. Ele joga lá? Não joga essa merda. Agora deu ruim, hein. Eu vou sair daqui só pra explodir aquilo. Eu ia não me explodir junto, né. Sorte que não tem team kill aqui. Como a gente machucar os teammates, né. Causar hit aí nos teammates. Sorte que teria explodido uns 2, 3 teammates. Ah, tá com uma granada de fumaça ali. Não fumaça, né. Gás. Gás mostarda. Vamos, vamos. Tem gente ainda? Eu vou ver. Ah, não tem não. Limpar. Nossa, mas estouraram tudo as janelas aqui. Estouraram a parada toda. E limpamos essa área. Vamos partir pra próxima. Tem gente aqui embaixo. Tem gente aqui embaixo. Tem gente ali do outro lado. Meu amigo. Meu amigo. Que agora foi confusão. Que eu não entendi nada. Que eu tinha que fazer ali. Isso é louco. Nasci aqui, ó. Com o pessoal do Avon aí. Um salve pro pessoal do Avon. Não sei se eles trabalham na empresa, né. Você é simplesmente clã tag dos caras. Não. Opa. Quanta gente lá, mano. Quanta gente lá. Esse daí que tem que fazer a festa. Opa, não, 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 não. Nossa, ainda me acertou. Ainda me acertou. Eu vou tentar dar uma olhada por aqui, ó. Nossa. Tem gente ali. Tem gente lá. Tem gente lá no fundo. Tem gente lá no fundo. Tem ninguém de médico aqui pra me dar um apoio? Uma força? Uma seringuinha, mano. A gente é bom no BF1. É que a gente vai se curando aos poucos, né. Não é igual o BF5 que você necessariamente precisa de uma seringa pra se curar. Eu acho que alguém tentou me acertar, não. Caraca, tô preso, tô preso. Atrás, atrás. Mataram, boa. Aqui, aqui, aqui. Não, aqui é teammate. Vou vir por aqui, vou vir por aqui. Tem gente aqui. Tem gente lá, ó. Vem ali. Pra acabar a partida. É, pelo menos a gente vai ganhar essa primeira aqui, hein. Essa primeira aqui tá no... Tá no... No esquema já pra nós. Ah, o cara pulou lá. Eu não vi por causa da granada... Da... Do gás ali. Pô, nove kills na primeira. Ah, não fomos... Não pegamos muito kill aí, não. Mas foi só pra esquentar. Só pra... Pegar o esquema. Agora a gente joga nesse mapa aqui pra tentar fazer uma partidinha melhor. Já esse mapa aqui é um mapa que eu gosto de jogar de SM 0818, mano. Essa arminha aqui é show de bola nesse mapa. Porque ele tem bastante encontro de perto. Então a gente chega perto dos manos, velho. Só... Só segura o dedo porque aqui tem munição, parceiro. Aqui tem... Aqui tem bala. 81 bala no pente. O problema é que essa arma dá uma esquentada depois de... Não sei exatamente quantos tiros. Uns 30 tiros. Eu acho que a arma esquenta. Mas se você segurar o gatilho por muito tempo... Seja... Nossa, se eu tiver que sair fora, se eu não ia perder essa fight. Se eu segurar o gatilho por muito tempo, a arma vai esquentar, né? Então... O único defeito. Digamos assim, da nossa... Da nossa arminha... Ah, aqui não tem ninguém. Aqui a gente tá sem futuro. Vamos tentar correr pro outro lado. E aí tem gente aqui desse lado aqui. Tentar correr pra cá. Tentar entrar por aqui, ó. Tem um mano aí. Tem um mano aí. Tem áreas internas, assim, é onde a gente tem destaque. Eu não sei se... Ah, meu ultimate ganhou a fight. Alguém tentou me acertar aí? Ah, tem gente... Olha onde o cara tá lá do outro lado lá. Será que é pra lá que a gente tem que ir, mano? Será que é lá que tá o... Tá o futuro da partida? Que isso? Errei todos os tiros. O cara tava deitado ali. Tava esperando... Não, acho que o cara sabia que tinha gente vindo, mano. O cara não vai ficar deitado esperando alguém... Alguém rushar, né? Eu vi o cara lá, mas... Amigo, como é que você me acertou isso? Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não morre, mano. Ah, velho. Esse gás me ferrou. Vou ter que ficar aqui. Tô com oito de vida. Não. Tô escutando o passo. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Pegamos. Desculpa, mano, é que oito de vida, assim... Oito de vida a gente não tem muito o que fazer, não. Então tem que pegar, assim, nesse esquema, tá ligado? Joga uma seringuinha aí, parceiro. Obrigado. Valeu. Lembro que a gente já tava curando a seringuinha, agiliza o esquema. Eu vou tentar subir aqui e pegar o pilantra que tá aqui. Tem um cara aqui, tem um cara... Ele tá lá, lá do outro lado, lá. Vou pegar ele por aqui. O pilantra tá dentro da casa, lá. Pega essa granadinha aí. Acertei, olha ele correndo. Olha ele correndo no minimap, lá. Vai lá, teammate. Eu confio, mano. Eu confio. Eu não sei se o cara... Tá aqui, pilantra. Ah, vai jogar C4 pra mim. Vai jogar dinamite. Brincadeira, amigo. Que isso. Ah, limpamos aqui essa área. Limpamos essa área aqui. Vamos partir lá pro outro lado agora. Ah, por aqui não tem... Não tem... Não tem ninguém. A gente vai tentar... Opa. Tão atirando aqui no sniper... No sniper do time aliado. Vai lá, mano. Vou seguir você. Ô, louco. Explodiram o cara ali. O bom do sniper é que ele tem aquele... Olha ali... Não, muita gente. Muita gente. Nossa senhora. O bom do sniper é que ele tem aquele sinalizador, né? Ah, tô sozinho no pelotão. E depois que você aprende a importância daquele sinalizador, mano... É... Você vê quão absurdo de bom aquilo é, cara. Marca todo mundo no mapa ali ao redor. É muito bom. Eu sempre me perguntei qual era a utilidade daquilo. Até que eu descobri. Até que eu descobri, né? Deixa eu puxar pra cá. Os que transparentemente estão lá do outro lado. Tem um cara aqui já, mano. Ele tava subindo ali. Não deu tempo. Não deu tempo. Caraca, mano. Pô, a gente tava com quantos kills? A gente tá com três kills. Não estamos encontrando muita gente. Ah, eu esqueci de entrar em um... Em um pelotão. A gente não tá encontrando muito inimigo nessas partidas, né? Nesses lugares aqui. Estamos sem sorte hoje, pô. Geralmente, TDM... Eu pego sempre bastante kill. Não? Tem mais um, velho. Nossa. Se ele tivesse com uma arminha... Ruizinha, a gente tinha virado e pegado ele também. Só que a MP18 é fortinha, mano. Se você acertar os tiros, ela... Ela tem um bom dano pra uma arma... Uma arma desse estilo. Pegamos dois. Lá tá valendo. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Tem um ali. Era esse que tinha me matado? Eu não sei. Eu sei que foi um headshot. Quando é headshot com essa arma aqui, o cara some. Meu amigo, de novo, você me matou? Esse cara aí tá com a mira afiada. Achei que o Gil... Como é que é o nome dele? Sumiu ali. Não tá ali. O Gil ia me ajudar ali, mas... O pilantra saiu fora. Ah, entraram no meu... No meu... Pelotão? Eu ia até entrar em outro pelotão, porque se tu ficar sozinho assim... Ah, saíram. Beleza. Não. Depois eu entro em algum só pra ter aonde nascer. É a única importância... É a única importância do pelotão pra mim. Então é o seguinte... Ah, mano. Você vai ficar atrás da porta aí... Eu tinha escutado o tiro, mas achei que era o teammate atirando em alguém. Vai entrar nesse aqui, ó. E vamos nessa, que meu time já tá perdendo. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Já tá no meio da rua, correndo aí. Opa. Lá. Tentei marcar. Não deu... Sem futuro. Sem futuro. Tá aqui. Passou. Passou direto. Tá aqui. Quando você tá marcado, parceiro. Você toma bala assim, muito easy. Você tá marcado. O cara vai por trás ali. Você nem... Tá nem ligado que o cara tá lá. Opa. Subi aqui. Só pra ter uma visão panorâmica da situação. Não, não. Sem condições ali. Tem que vir por aqui mesmo. Lá em cima. Opa. Ah, tô vivo. Tô vivo. Vou ter que ficar aqui. Tô sem vida. Vou fazer o quê? Tô escutando o passo. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Passou lá na frente. Eu não vou nem dar a cara, mano. Não vou nem dar a cara. Eu tô esperando a minha vida regenerar. Ó. Mataram um. Opa. Não. Caraca. Não controla o recuo direito. Tem cara ali. Tem cara ali. Tem cara ali. Chega aqui, parceiro. Chega aqui. Aqui um. Aqui outro. Corre. Não. Ah, mano. Eu tinha que recarregar. Eu tinha que correr. Tava cheio de gente ali. A posição que eu tava era até boa. Mas os caras já sabiam. Então tava expomando granada todo mundo. Dava pra ter levado mais ali. O problema é que eu errei os tiros. Mas os caras me viram. Desce, desce, desce. E aí, cara. Eu não quero... Ah, uma beleza. Até o cara descer já tomou... Tiro de tudo que é lado já. Deixa eu ver aqui. Dando uma olhada. Ninguém, ninguém, ninguém. Opa. Tem mais um. Tem mais um. Ah, escapou. Eu tinha escondido atrás. Ah, ele ali. Tá pilantra você, hein, amigo. Joga aqui a granadinha. Você tem que jogar normal? Eu já tinha usado já. Caraca. Coisa que eu me explodo. Boa, teammate. Boa. Vamos lá. Todo mundo aqui, ó. Tem um médico. Três de assalto. Aí o bagulho é... É um curando e o resto expulgindo tudo. Muito longe. Mas a gente dá um jeito. Ou não. Ou não. Não, 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 não. Eu vou morrer, amigo. Eu tô pegando fogo. Não tô. Eu não tô pegando fogo. Você abaixa aqui e cura. E cura não. E recarrega. Não tem o que fazer mesmo. A gente fica aqui só esperando aqui, ó. Regenerar a vida. Tanta gente lá. Pegamos um. Esse pilantra já me matou umas vezes. Tá aí minha vingança pra você, parceiro. Joga uma vidinha aí pra nós, parceiro. Vai, 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 vai. Não jogou. Não tem problema, não. A gente já tá curando. Já curamos aqui 5%. Estamos prontos pra treta. Esse mapa aqui é muito legal porque... Que isso. Os caras aqui hoje estão brabos demais. Nossa, eu joguei errado. Eu vou me matar, não. Que sorte que eu escapei. Mano, pegou na quina da parede, cara. Qual a chance de pegar na quina da parede, assim? Achei que era um cara ali. Não era. Essa partida aqui tá disputada, tá frenético. Os caras jogam bem. Opa, apareceu um outro aqui. Aí, aí, amigo. Você vai morrer. Você também... Nossa, mano. Vou ter que recarregar, parceiro. Dá um cover. Até eu recarregar, pelo menos. Ah, o cara escapou. Vai dar cover muito. O cara corre. Vê treta. Corre. Sai fora do lugar ali. Precisa recarregar. Tava sem vida também. Caraca. Essa partida aqui tá mais frenética do que a outra, pelo menos. O cara aí embaixo de onde eu tá? Aqui do lado, aqui, ó. Você não viu no minimapa, parceiro? Você não viu esse cara no minimapa? Mano, eu já nasci ali sabendo que tinha um cara ali. Olhar pro minimapa, amigo. É de extrema importância. Achei que era um cara ali, não. Se os caras tiverem do mesmo... Maravilha. Não. Por que que não vai ter um cara ali no cantinho que ninguém tá nem aí pra esse cantinho, né? Pô, essa daí nós perdeu. Os caras jogaram muito bem. Caraca, mano. Sacaneou, sacaneou. Vamos jogar mais no deserto do Sinai. Pra gente tentar melhorar essa partida aí, velho. Ó. Lá no outro time tem os caras que jogaram muito bem. Alguns jogaram marromero, né? Os outros jogaram meio mauzinho. Exatamente igual no meu time. Na verdade, no meu time ninguém jogou bem, bem mesmo. Mas acontece. Na próxima a gente tenta fazer melhor. E deserto do Sinai. Vamos lá. Simapé é interessante também, cara. Ele tem aquelas partes ali meio de fundo. Que é boa pra longa distância, né? Tem gente que fica lá em cima dos montanhas ali. Só naquela... Naquelas jogadas táticas de sniper. Naquela campeirada básica. Mas tem essas casinhas que dá pra gente jogar com uma arma. Que é a que eu vou jogar aqui hoje, por exemplo. Hoje não, né? Nessa partida. E... Vamos tentar. Qualquer coisa a gente muda. Eu gosto muito dessa arma aqui. Às vezes ela... Ela não sei. Eu não me saio tão bem com ela em alguns mapos. Mas faz parte, né? Não dá pra jogar sempre bem. Então vamos lá. Tentar rushar por aqui. Não sei se ninguém rushou do outro lado, né? Pode ser que os caras foram tudo pra montanha lá. Ah, não rushou o quê? Todo mundo rushou. Gostei. Todo mundo rushou. Cadê o teammate? Ah, o teammate viu que tinha gente. Cuidado, teammate. Tem gente? Tem... É. Mas gostei de ver. Os caras rusharam, mano. Obviamente que deve ter alguém lá na montanha. Mas... Inicialmente os caras saíram rushando aqui. Tentar ficar mais perto das paredes e das casas aqui. Porque aí tem como a gente fugir ou correr. Dependendo do encontro que a gente tiver. Caraca, estamos tomando uma surra, louco. Que isso, amigo? Que surra é essa? A teammate acabou de morrer aqui. Nossa. Errei muito. Errei muito tiro, cara. Nossa. Eu tava com a vantagem completa. No bem total. Você é louco. Por que que eu tô no banho assim? Não sei. Eu só tô nascendo ali, né? O cara acabou de me matar ali. Mas aqui que o jogo quer me nascer. Aqui que é... Aqui que o jogo quer. O cara tá lá em cima ainda. Entra aqui. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aqui, ó. Dessa vez eu ganhei, pilantra. Dessa vez eu ganhei. Tá pensando o quê, né? Sempre que você leva as fights, não, cara. Cada fight é uma coisa diferente, ó. Acertei o pilantra lá. Tô com medo de correr. Tomar tiro do outro lado. Opa. Lá em cima, lá em cima. Não é lá em cima. Tentei marcar. Ah, o teammate morreu ali, tá vendo? Tá difícil de prosseguir. Os caras tão... Esculachando o meu time, velho. E nós tá só nascendo aqui. Aí tamo preso. Aí ficamos presos. Ali o pilantra pegamos. Ô, louco. Tô com 16 de vida. Tem gente aqui embaixo. Não deu. O cara voltou pra cá. O teammate. O cara aí, mano. Ô, tem um teammate ali em cima, cara. Esse aí é o teammate? Eu nem sei. Os caras tudo ruxaram pra cá, mano. Os caras são rusher. Os caras são rusher. Eu nasci em outro canto. Mas agora eu quero voltar pra lá. Porque eu sei que tá cheio de gente pra lá. Tá vindo pelo canto aqui. Aquela bisoiada com atenção. Ih, não pula ali? Pula? Como não pula? Pensando o quê, rapaz? Que isso? Escuta e tira, hein? Escuta e tira, hein? Salve. Nossa, quase morri. Os caras tão gostando dessa casinha. Eu vou me esconder aqui. Desculpa aí se alguém entrar aqui. Tô embaixo da cama aqui, mano. Preciso recuperar minha vida. Quase que eu perdi a fight. Tô escutando tiro. Nossa, pegou na beliche, cara. Pegou na beliche, meus tiros. Beleza, beleza. A beliche véia dessa. Toda remendada. E o tiro não passa. Hum, maravilha. Fiquei com dois de vida. Olha isso. Que maravilha, cara. Você nasce na frente do sniper. Já tá mirado. Já tá miradinho. Só dá aquela disparada no gatilho. E eu quase morri com isso. Vou pegar essa vida aqui. Pra regenerar mais rápido. Essa partida tá mais difícil. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor aí. Pra pelo menos pegar alguns kills. É até difícil mesmo, mano. Ó. Os caras tão jogando fino do fino. Fino do fino. Nascer onde? O pior é que meu pelotão tá sempre morto. Eu não consigo nascer com eles. Ó, o meu time foi lá pra montanha lá. Tem uns teammates ali. E tem um sniper inimigo. Quantos kills será que esses caras que ficam na montanha? Conseguem uma partilha. Que isso? Não, mas você eu mato. Não sei se foi você que quase me explodiu. Mas você eu mato. Aqui, 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 aqui. Tá em cima aí, parceiro. Ô, louco. Tem gente aí em cima. Tem gente aí em cima. Colocou bomba. Tem o cara rushando. Não, não. Ah, mano. Eu errei a mira, cara. Ajuda aqui, teammate. Tá chegando mais um. Tá chegando... Vixe, tá chegando todo mundo. Nem dá, nem dá pra ajudar. Vixe, nem dá. Nascer aqui. Ah, teammate tá snipando lá do outro lado. Lá de onde tem nem mapa. Tá snipando pra fora do mapa lá. Aqui. Boa. Entra aqui rapidinho. Ah, mano. Ele me explodiu ainda. Eu caí em cima da casa, velho. O teammate ia me ajudar ali. Eu caí em cima da casa. Tem como você me ajudar ainda? Aê. Não, foi só meu... Meu espírito ficou embaixo. Boa. Meu espírito ficou embaixo. Só meu... Só meu corpinho saiu voando. Ah, não. Meu corpo saiu voando, mas o espírito continuou vivo embaixo. Não vai explodir mais ninguém, pilantra. Tem gente aqui do lado. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Tá aqui, ó. Pegamos aqui. Toma aqui. Preciso recarregar. Carrega, tem cara aqui. Não, não. Eu ia matar esse cara fácil, fácil. Porque eu não tinha munição lá, né? Se eu tivesse, no caso, eu ia matar fácil, fácil. Pô, mas arregaçamos ali os caras nessa jogada. Voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Opa, a gente aqui dentro. Taca granadinha. Fica aqui. Mano, esses caras só... Pô, mano. Tá de brincadeira, cara. Os caras tão só explodindo. Pior que não é. Sei lá, eu tô em um lugar, os caras explodem. Não, eles jogam a dinamite e esperam alguém passar pra me explodir. O que tá acontecendo? Isso aí... Difícil de encontrar alguém assim, mano. Mas os caras se reuniram aí, pelo jeito. Nossa senhora. Pinei, pinei. Mas ainda levamos. Vamos lá. Tem mate aqui. Era bom se a gente fosse todo mundo junto. Eu vou vir com esse daqui. Tem gente aqui, ó. Tem gente embaixo. Tem gente embaixo. Aqui, ó. Pega. Boa. Tem gente aqui? Vou dar uma recarregada. Tem gente lá embaixo, lá. Tentar ver por aqui. Tem ninguém? Pior que aqui não tem... Aqui, aqui, aqui. Nessa casa tem. Nessa casa tem. Nossa, ainda levei uma. Tinha outra atrás. Os caras tão muito perto, mano. Tô gostando dessa partida aí. Mas meu time... Cuidado aí. Matou? Não matou. Mas tem um monte de médico aqui, ó. Tem um monte de cara. Não, mano. Atrás de tudo, velho. Todo mundo. Quanto caro vai matar todo mundo, mano. Mata o cara. O cara matou todo mundo, velho. O cara matou todo mundo, mas não me matou, trouxa. Não me matou. Me matou lá na primeira, lá. Mas agora me matou. Matou? Me matou, mano. Caralho. É. Tem que ter mais um. Os caras tão tudo aglomerados. Tudo juntinho. Tá sendo legal, porque quando a gente pega... Aqui, ó. A gente pega vários caras ali distraídos. Ó. O Pelé tá chegando aqui, mano. O Pelé vai chegar? Não vai nada. O Pelé tá com preguiça de sair da casinha dele. Ah. Eu queria nascer lá pro meio, lá. Lá no meio que tá o Fuzue, que tá a fight. Tá interessante aqui. Se meu time reagisse um pouco mais, dá pra gente virar isso daqui. Não virar, né? Se aproximar um pouco mais aí dos kills. Admito que o time inimigo tá jogando muito bem. Pô, mano. Aí você brinca, né? Aí você brinca. Não. Agora... Agora não tá, mano. Não você. Não você. Agora o Pelé ajuda. Pelé. Quatro metros, Pelé. Quatro metros, mano. Pelé, você tá do meu lado, cara. Um metro, mano. Você tá... Você tá... O que você tá fazendo, mano? Por que ele não tá me ajudando? O que aconteceu com o Pelé? Tô preocupado agora, cara. Não. Tô preocupado com o Pelé. Pior que eu não tava vendo o meu cadáver ali. O que será que esse cara tá fazendo com o meu cadáver? Não sei, né? Acertei lá, mas tava muito longe. Entrar aqui, ó. Vou entrar aqui. Se não tiver bomba de fio, né? Dinamite. Alguém já esperando. Boa. Colocar dinamite na... O cara que se fechou a porta. Na minha cara, mano. Ah, sacaneou. Vai, usa isso aqui. Eu uso isso aqui. Deixa eu vir pra cá. E vai acabar uma partida. Pô, essa partida foi muito complicada, mano. Esses caras jogaram muito bem. Meu time, todo mundo... Quase todo mundo ficou... Ficou negativo, hein? Faz parte. Acontece. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pessoal, deixa o like aí pra fortalecer. Até o próximo vídeo. Então, amanhã, meio-dia no canal, beleza? Passem lá. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí